Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago mais um Leatherman, uma marca já nossa, muito conhecida aqui do canal. Desta vez é basicamente um upgrade de um canibete que já trouxe aqui, o Leatherman Charge Plus. Podem ver o vídeo original aqui em cima. Um Leatherman de talas pretas, com aço 420HC. E agora trago o upgrade que é basicamente o Leatherman Charge Plus TTI, ou seja, Titânio. Esta aqui é a versão Titânio. É um upgrade, é o mesmo Leatherman Charge Plus que já trouxe aqui ao canal, mas em melhor. Vamos fazer o unboxing, que este bem selado também. Veio da Epda, uma excelente loja portuguesa. O meu agradecimento ao Walter MV, o dono da Epda e também membro e moderador do grupo do Facebook EDC Portugal. Ele ofereceu este canibetezinho, juntamente com a encomenda da Albinox. Canibetezinho bastante interessante e pequeno e eu adoro miniaturas, por isso obrigado por isto. Ora, vamos então lá ao Leatherman, abri-lo. E, como de costume, as caixas do Leatherman são as caixas típicas de uma ferramenta. Não propriamente de um canibete nem de um item de coleção, mas sim de uma ferramenta para ser usada e abusada. Vem com um manual que ninguém lê, que é também manual de vários canibetes, na realidade. Fala aqui de vários canibetes, as ferramentas, etc. Vem com o coldrezinho do Leatherman Charge Plus. O Leatherman Charge Plus é igual ao outro que já vimos aqui no canal. É exatamente o mesmo coldrezinho. Gosto muito deste coldre, muito porreiro mesmo. E depois, o Leatherman Charge Plus é um Leatherman que traz um kit de beats. Engraçado, o Leatherman Charge Plus costuma trazer só metade dos beats. Apenas 5. Este aqui traz 9. Pois é, o Leatherman Charge Plus traz 5 ou 6, normalmente. Só que foi o que vimos no outro vídeo. Podem ver depois o outro vídeo. Traz apenas 5. Este aqui traz 9, o que é bastante interessante. São mais ferramentas. Claro, eu preferia que não trouxesse ferramenta nenhuma e que o canibete fosse mais barato. Porque a Leatherman tem aqueles kits que são basicamente duas pecinhas destas, cheias de beats. E tem também aqui a ferramenta pequeninha, que neste caso deste canibete já inclui essa ferramenta no próprio canibete. Mas traz também a pequeninha, que é a chave de fendas e a chave Philips micro, no fundo, para coisas de precisão, como relógios, por exemplo. Por isso, eu preferia que não trouxesse isto e que pudéssemos apenas comprar à parte e ter um. E ter a ferramenta mais barata. Não é assim. Eles impingem-nos isto com o canibete. Para quem tem apenas um, não é mau. Fica sempre com umas ferramentazinhas úteis e práticas. Principalmente se for esta versão Charge, que traz 9 ferramentas. Bem porreiro. Mas lá está. Eu continuava a preferir que não trouxesse e o canibete fosse mais barato e tinha apenas o tal kit. Bem, traz também o clip do bolso Deep Carry, que é top. E a ferramenta para, se quisermos, meter, por exemplo, um paracord no canibete. Por isso, optámos ou por um ou por outro. Vocês já sabem que eu gosto do clip, tal como do outro vídeo. Isto, vou guardar aqui. Esta ferramenta vai junto das outras. São bits extra, no fundo. São sempre bem-vindos, apesar de, lá está, ser um desperdício. Este aqui, lá está, estão a ver? Também bem um bocadito branquinho. Bem um bocadito branquinho, por vir a raspar na caixa, porque ele não é 100% justo à caixa. Estão bem aqui a raspar na caixa, no transporte. E podem ver aqui, não sei se conseguem detectar aqui isto gasto e sai estes bocados brancos do cartão da caixa. Bem, a caixa, como não é uma caixa de coleção, é para deitar ao lixo. Isto aqui, também não preciso, no fundo. Apesar disto ter os papéis da garantia. Mas, não é necessário isto. Vai acabar por ir para o lixo mais tarde ou mais cedo. As outras coisas, obviamente, vou guardar. Este Charge Plus já é um canibete nosso conhecido, tal como o anterior tem as mesmas ferramentas. No entanto, as talas são em titânio. Podem apreciar aqui, deixem-me só fazer uma limpezazinha. Podem apreciar aqui, estas belas destas talas, em titânio. Um material também já muito conhecido aqui no canal. Um material que eu sou muito, muito fã. Podem ver aqui, titânio, Leatherman, Charge. Não diz Plus, mas é o Charge Plus. Se virem aqui também, Leatherman, Charge, titânio, do lado de trás, diz a mesma coisa. Este aqui, para além das talas em titânio, tem outra particularidade, que é, tal como o anterior, as ferramentas são em aço 420HC. No entanto, a lâmina principal é igualzinha e tem o aço S30V. Um aço também já conhecido aqui do canal, que nunca testei, por acaso, na Bentes Meio de Bagal, que nunca cheguei a fazer os testes. Talvez faça os testes neste e depois faça aqui uma reviewzinha de como suporta o S30V no Leatherman. E aí, de fazer também numa bagout, para ver como é que é o aço S30V da Bentes Meio. Por isso, esta é uma das alterações, é titânio, talas em titânio, lâmina S30V. Tudo o resto é igual, por isso vou passar apenas rapidamente nas ferramentas. Tenho aqui a lima de metal, a lima de unhas e aquilo que parece ser uma serra de metal. Isto aqui, continuo, sem saber ao certo para que é. Mas não interessa muito. Aqui temos a serra de madeira. Uma serra bem jeitosinha. Por acaso, aquilo ali deve ser só o mesmo, para a mesma coisa que é isto. Que é para agarrar ali e para puxar a ferramenta. Deve ser só para isso. Não me parece que tenha nenhuma função de escarnar fios aqui. Depois, para além disso, temos ainda a lâmina serrilhada e o gancho. Que é porreiro para estripar peixes, etc. Para abrir os peixes e para os pescadores. Eles é que percebem disso. Se vocês percebem ao certo como é que é usado isso, deixem aí na descrição. Eu nunca usei, por isso apenas vi usar. Ora, depois tem, claro, o famoso alicate da Leatherman. Cá está ele. O alicate normal tem aqui esta ferramenta de corta-fios. A fina e a mais grossa ali embaixo. E isto dá para sair, dá para trocar. Quando tiver gasto, pode-se trocar e fica novo no fundo. De notar que este aqui, Leatherman Titânio, eles já alteraram. De antes, esta Leatherman versão Titânio, aqui tinha uma depressãozinha. Aqui e aqui. Ou seja, isto que tem aqui, tinha aqui um pequeninho redondo. Que não sei ao certo para que era. E este aqui já não tem. Este aqui é dos novos. E eles já alteraram isso. Sinceramente, eu não ia dar uso àquela ferramenta. Por isso, não sei ao certo o que sinto sobre eles terem tirado essa ferramenta agora. Ou essa função, no fundo, do alicate. O que é certo é que eu uso bastante o alicate do Leatherman Charge Plus que tenho. E este aqui parece-me... Parece-me bem porreiro. Está igual, basicamente. É por ver. Depois tenho aqui, no fundo, a régua. Em centímetros e em polegadas. Tenho as ferramentas, também já conhecidas, do Outrage Plus. O abre-latras e abre-caricas. Todas elas bloqueiam. Carrega-se aqui para desbloquear. Tem, depois, também aqui, a ferramenta dos bits. Como todas elas bloqueiam. Já está o bloqueio. A ferramenta dos bits. E depois, deste lado, tem as tais ferramentas. A tesoura. Que gosto muito de tesoura. É uma das coisas que mais gosto nos canibetes multifunções. E nas ferramentas, nas multiferramentas. Como, por exemplo, o Leatherman. É o facto de ter tesoura sempre muito útil. Vamos ver já agora como é que corta aqui a tesoura do Leatherman. Ok. Corta bastante bem. Podia ser mais comprida um bocadinho. Eu acho que eles conseguiam metê-la mais comprida um bocadinho. E, se calhar, era preferível que fosse mais comprida um bocadinho. Em vez de vir aqueles bits, mantinham o preço e faziam a tesoura mais comprida. Acho que tinha mais utilidade. É. Dava bem para fazer uma mais comprida. Depois tem aqui uma chave de fendas. No fundo, que serve também como praibar. Ou seja, como pé de cabra. Alavanca. Para alavancar coisas. No fundo, é para isso que serve uma alavanca, claro. E depois tem aqui a ferramenta pequena. Que eu queria ver se conseguia abri-la sem puxar outra. Puxar apenas aquela. E consigo. Cá está. A tal ferramenta pequena. Que tem a chave de fendas micro. Deixa eu ver se consigo focar. Aqui está ela. E tem também as chaves Philips. Podem ver aqui. Ora. Esta ferramenta. Lá está, como eu disse. Nos kits. Naquele kit que se compra separado da Leatherman. Traz já. Traz uma ferramenta destas. Por isso eu tenho uma ferramenta destas suplente. Isto está bem preso. Ok. E isto é o canibete. Eu pensava mesmo. Como estou a abrir aqui ao vivo. Pensei que ia ter a diferença do titânio. A lámina S30B. Pensei que ia ter também. Era o titânio. A lámina principal S30B. Não estou a conseguir abrir. Só que não estava a conseguir abrir. Só com uma mão. Pronto. Tem portanto o titânio. A lámina S30B. E pensava que ia ter também esta alteração. Mas parece que eles já mudaram isso. E por isso já não tem. Sendo assim. As alterações é apenas. Talas em titânio. E lámina S30B. Outra coisa interessante. É o peso. São 252 gramas. Não me recordo quando é o peso da outra. Mas nota-se. Nota-se aqui o peso disto. Mas como multi-ferramenta não é assim nada do outro mundo. O comprimento fechado é apenas 10 cm. Que é muito porreiro. E encaixa muito bem na mão. A lámina principal. Conseguimos uma pega aqui. 5 estrelas. O comprimento da lámina principal é 7,37 cm. E a largura é 3 cm. Aqui a largura do caribete. E a espessura é 1,9 cm. De notar, no entanto. Que vamos fazer um teste de corte. Que é uma coisa que temos feito ultimamente. Até nos canibetes multifunções. E este aqui, claro. Com um Aço S30B. Temos que ver como é que vem afiado de fábrica. Mas antes disso. Se estão a gostar do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrever o canal. Comentar, etc. O que é que vocês acham desta versão. O que é que vocês acham deles terem alterado isto. Engraçado que aqui não diz. Leatherman Charge Plus. No entanto, na caixa está confirmado. Que é o Leatherman Charge Plus. Bem. Digam de vossa justiça. O que é que vocês acham deles terem feitas esta alteração. O que é que acham do material titânio. O que é que acham do Leatherman. Leatherman ter um Aço diferente. Um S30B aqui na lâmina. Que acho que é simplesmente fantástico. Uma multiferramenta com um Aço decente. Não é uma coisa que se vê todos. A melhor. Não é com um Aço decente. Com um Aço decente. A Leatherman tem muitas multiferramentas. No entanto, com um Aço de alta gama. Não é uma coisa que se vê todos os dias. E é sempre bem-vindo. Vamos então fazer o teste da afiação. Para ver como é que vem este S30B afiado. E como podem ver. Vem 5 estrelas mesmo. Vamos ver na vertical. Corta muito bem até na vertical. Assumo que este seja bom para arrancar pelos também. E é sim senhor. Vem arrancar pelinhos de fábrica. Cá estão eles. Não é dos melhores. Já tivemos aqui melhores. Já arrancar mais. Mas este dá para fazer a depilação no fundo. Ok. É isto. Eu não gosto muito de fazer o teste dos pelos por causa disto. Para além de estar a depilar a mão. Fico aqui com cheio de pelos depois. E pronto. Foi este canibete. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem. E até à próxima.